Oi, hoje eu vou estar ensinando para vocês como que vocês deixam o cabelo lindo e sedoso que muita menina estava me perguntando nos meus vídeos e finalmente eu resolvi ensinar vocês dão para ver que ele está sujo, mas é porque você tem que fazer esse processo de hidratação com ele sujo mesmo Bem, eu uso esse creme aqui, mas você pode usar qualquer creme, que você tem creme para todo tipo de cabelo Ah, para quem não viu, a marca é essa, eu uso de criança, creme de criança, Kids, e vou hidratar o meu cabelo Pega um pouquinho assim, vai passando Eu passo ele no cabelo todo, para depois enxaguar Passar aqui mesmo Ele está meio aguado, mas é conforme eu usei ele no chuveiro e colocava a mão com água Daí ele ficou assim Pega um pouquinho Ai, aqui mesmo Ixi, estou pingando tudo aqui na minha cama Nossa, geralmente eles vêm com um cheirinho bem doce, né, mas só que o gosto é aquele gosto ruim Mas, mas esse aqui até que ele é meio docinho, parece Ele é meio doce, parece Nossa, deixa eu me esquecer Espera só um pouquinho Ai, ai, caiu no meu olho Peguei um, colher Nossa, esse aqui é doce mesmo Você está gostoso Nossa, o bom é que você toma ele, já que ele não tem um gosto ruim, ele hidrata de dentro para fora Daí os fios novos já nascem hidratados, eu acho Bem Deixa eu terminar de passar, né Você pode mergulhar aqui também Você mergulha aqui, ó Cabelo aqui Ai, meu olho está ardendo Ele arde o olho, mas É gostoso É gostoso Peguei até uma colher aqui Porque realmente está docinho Está docinho isso aqui Gostou? Bem, depois que você limpou o cabelo inteiro Limpou não, é, passou o cabelo inteiro Você tem que deixar uns 15 minutos Para depois você enxaguar Tá? Então eu já vou cortar o vídeo Para quando eu já estou com ele seco Tchau E aí galera Eu tive que fazer a continuação em outro dia Porque aquele dia Eu não me senti muito bem Eu tomei um remédio Mas eu já estou melhor E você pode ver o resultado Como ficou o cabelo Tá bom? Se você quer ensinar mais pessoas A deixar o cabelo assim Compartilhe esse vídeo No Facebook No Twitter Aonde você quiser Tá bom? Valeu